Não posso usar, né? É. Quatro. Ó, quatro é um, tá bom. Um, dois, três... Ah, a estrela tá aqui? Que isso? Ué? Ah, não, tá, entendi, não sei. Claro, claro, lógico, é lógico, é lógico. Meu Deus do céu. Nossa. Eu não acredito, cara. Ah, Henrique, você fodeu o jogo, Henrique. Eu fodi que jogo? E pior que só ele pode comprar. Ele tá com 36, né? Não, acho que eu ia comprar uma estrela ali, né? Não, você decidiu o preço da estrela. Ah, eu decidi o preço da estrela. Ah, que bacana. Gostei. Eu achei que eu ia comprar uma estrela se eu tivesse... Caralho, velho. É. Cala a boca, você me fodeu já. Que fudeu, você que foi o poder? Ah, foi o dado, né? Você comprou o dado. E aí, se fode aí, seu ruim. Nossa, ele é inútil, cara. Ele jogou... Eu tô na cara do ruim, eu não vou poder comprar. Ah, você já não pôde antes? Você não acha que eu podia? 19 não dá. Mas na próxima dá? Oh! Ih! Oh! O tabelo foi lá embaixo! Que que aconteceu? Caraca, ele mudou tudo, cara! Que isso? Nossa, ele é inútil, né? Não é por nada não, mas ele é inútil, né? Tudo bem, eu tô sem... Eu não vou comprar a estrela, né? É... Olha eu ali. É, você viu? Vou pegar um bagulho aqui. Tá bom, vocês não vão poder comprar. É, então. Ah, tem o minigame ainda, né? Ei, cheguei. Vou embora, porque eu tenho dinheiro. É. Nossa senhora. É, que fodeu pro jogo. Botou 40. Ué? Você não ia comprar de qualquer jeito, esqueceu? Eu ia comprar, sim. Não ia, não. Você acabou de ser jogado lá embaixo. Mas eu tava ali onde o Icão tava. Mas você... Mas você desceu. Você não tem mais como subir pra comprar. Agora não tem. Quem te jogou lá pra baixo foi o Luizinho, pô. Já tomei no cu, já. Você apagou ele, rapaz. Não sei. Pegou essa aqui. Na verdade, quem se fodeu sou eu. Porque eu fui lá pra cima e não tenho dinheiro também. Eu me ferrei aqui. Não, cara. Ó, ó. Vai acontecer de novo, querido. Já pensou? Ih, rapaz. É agora que eu vou me foder. Deu bom pra mim. Deu bom pra mim. É agora que eu vou me foder. Deu bom pra mim. Eu sou muito azarado, cara. Cara, eu sou muito azarado, cara. Vai tomar no meu cu, mano. Na moral, velho. Olha isso, cara. Eu quero ficar em primeiro. Eu não acredito nisso, cara. Eu não creio. Caralho. Ah, velho. Acho que eu vou botar um cheat da próxima pra eu dar menos azar, viu? Ai, ai, ai. Que boas tensas foi boa. Power the high voltage spark, seu avó. Tá, é só pô. Taveira, fica longe de mim, Taveira. Ah, pronto. Você que vem do meu lado. Fica longe de mim, Taveira. Ah, você que fique longe. Não faço nada. O cara vem do meu lado e eu que tenho roupa. Ui. Uh. Sai, sai. Ah, filha da... Ih, filha da porra. Ih, pô. Ai, tomei. Aê, botaveira, botaveira, botaveira. É isso, Taveirinha. Fua. Cala a boca, rapaz. Você me fudeu já. Você tá fazendo aliança com esse aí. É, rapaz. Ele tá fazendo aliança aí, não. Tá fazendo aliança, sim. É aliança, limpo. É jogador sujo. O cara, ele me atacou aqui. Quer ver que eu vou tirar um aí? Vai lá pegar sua estrela. Ah, super show move. Dice blocks. Vai lá pegar sua estrela. Ah, não preciso usar isso aqui, né? Minuto, é. Eu vou tirar 10. Olha aí, olha aí. Compra sua estrela. Eu não vou comprar, não quero. Eu não quero comprar estrela. Eu não falo com... Eu aceito, senhor. Eu posso pagar depois. Se for do seu parcelo. Pode, né? Tchau. Ah, que destreza. Deixa, pobre. Gente, mas eu não ia ter dinheiro de qualquer jeito, né? Hum. Oi, que isso? Zap Orb. Vem aqui comigo, Henrique. Vem aqui comigo. Eu acho que eu não posso, né? Oi, eu vou com você. Eita, rapaz. Let's see how can I... Filho, só se você me matar, velho. Aí, ó. Só se você me matar, mano. Olha lá, Mario. Olha lá, Maria. Ê, vem com nós. Vem com nós. Muito bom. Cara, todo mundo... Não é possível, cara. Isso aí é o quê? Ah, três blocos. Usando três. Uma cara, hein? Uma cara, hein? Cara, cara, cara. Não tem dinheiro pra comprar, hein? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que acontece agora. Cara, ele deu um pouco de aluguelo de foda, né? Come o cogumelo. Resumindo, o jogo só beneficio eu e Gonfo pra me fuder, entendeu? Ai, ai, ai. Que coisa bela. Que coisa linda. Nossa senhora. Olha o alho, 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 o alho. Ele não tá comprando mesmo? Só sei se aconteceu alguma coisa mirabolante aí. Olha lá. Quanto eu tenho, ó. Quanta coisa. Quem que vai tirar um aí? Quem que vai tirar um aí? É a volta, é a volta? Olha lá, tirou seis. Perdi três moedas. Me devolve três moedas aí, Taveira. Vamos esperar o Henrique aí, peraí. Não vai dar pra esperar ele. Porra. Porra, eu tô prejudicado então já. Quem que tá prejudicado é ele. Ah, não, Taveira. Para com isso, Taveira. Rapaz, você podia ter esperado no segundo, né? Como é que joga isso aí? É, né? Que coisa. Tá, entendi já. Ai, caralho. Ai, caralho. Calma, calma. Não, Rikão, continua. Continua o quê? Era pra sair pra esquerda. Direita aqui, direita aqui. Boa, direita, 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 direita. Esquerda, direita, esquerda, direita. Ai, meu Deus. Não, direita. Direita. Ah, perdeu, não é feio. Porra, não é foda, né? Porra. É difícil, velho. Ah, o bot é bot, né? Não tem jeito, mano. Boa, mas o Taveira foi um cuzão, hein? O Taveira foi bobo, né? Caralho. Ele viu que tava com o bot. É. É, que coisa, né? Não, tá vendo? Não, não, ajuda. Ah, faz aí sua aliança. Faz sua aliança aí com ele, vai. Aí, não sabe fazer isso. É, não, aliança. Ah, que coisa. Aliança, faz sua aliança. Você tá vendo aí, né? É, pronto. É, não. Dois. Uh. Dois, ó, o Doc Cogs. Aí, você pode ganhar uma estrela. Você acha que eu vou ganhar uma estrela? Se eu ganhar uma estrela, eu vou perder na próxima rodada, que eu vou cair naquela porra daquele negocinho, né? Claro, acho que vai ganhar, rapaz. Planet Shime, gameplay, não. Single player, ai. Vambora, me doxões. Aí, vai ganhar a estrela agora. Splendid. Spinning Splendid. Ah, foda-se. Qualquer porra. Olha aí. Olha aí. É, mas falta ganhar, né? Vai ganhar, pô. É, faz assim os joguinhos dele. Ah, não vou, né? Não. Jump May. É o da corda, pô. Deixa eu ver o controle pra não cometer o mesmo erro. Move Jump. Tem que segurar o A, né? Tá. Vambora. Isso aí é fácil. É que eu não sabia que tinha que segurar. É, eu vou perder, já sei. É o Donkey Kong. Donkey Kong não perde coisa com o baiô. Ah, tem que segurar mesmo. Ele é bom, hein? Caraca, sobe de caça. Ele ganhou. Entendi. Ah. Topa o pau, topa o pau. Nossa senhora. Aí é foda, hein? Porra. Quem ganhou? Acho que ele ganhou. Nossa. É, nossa. Mano. Porra, mas agora ele jogou igual um filho da puta, né? Porque na... Porque na veia do Taveiro ele foi completamente retardado. Ai, caralho. Vai se foder, macaco. Desgraçado. Não é possível, mano. Eu não acredito, cara. Ai, ai, ai. Filha da puta. Eu nunca vi o senhor agora se foder, porra. Caralho, mano. Você viu que ele jogou igual um desgraçado? Ué, aconteceu. Ué? Ah, é aqui, porra. One, two, three. Na sua própria casa. Que bom. Uá! O Wario tá cheio de casinha já também, né? Vagabundo. Ah, é pronto. Caralho na própria casa. Tiro do Wario, pô, ali, ó. Dá pra atirar? Do Wario não. Ah, não sabia. Do Wario, perdão. Wario, jesss. Toma. Oh? Olha o canhãozão, mais um. Rapaz, não usei nenhum desse... Acho que usei um bagulho desse até agora. Puta, oi, é quase que você caiu na outra dele. Olha aí. Ah, eu queria o de kart. Ah, tá, só apertar rápido. Ah, tá viragã esse aí, que ele tem o dedinho do demônio. Ele tem... Ah, vamos lá. Nossa senhora. Ah, mano. O que é isso, mano? Caralho, só ganhou do meu dedo, olha aí. Nossa senhora. Yes. Rapaz. Ainda bateu o recorde do bagulho. Ah, rapaz. Eu nem tentei, na verdade, nem tentei também, porque eu falei, ah, tá vira, vai ganhar. Acho que se eu tivesse apertado rápido, dava pra ter ganho. E o dedinho dele é mais novo, né? É, então, né? Ai, Chaves. O que que eu faço? Canão, né? Foda, o Wario passes e loses 3 coins. Foda-se, tacar essas porra aqui pelo mapa. Ah, o cara vai remover o bagulho. Será que cai em mim? Eu vou ver se cai em mim, essa porra. É... É, tem que tirar menos de 3, então. Não, quem passa? Eu vou descobrir agora se cai em mim. Então, é, então. É, então, exatamente. Cara, eu sou muito bom, cara. Cara, eu sou muito bom nesse jogo, cara. Você não tem noção de como é que eu sou bom nesse jogo, cara. Caralho, você não tem noção de como é que eu sou bom nesse jogo, cara. Zero. Zero. A galera tá se divertindo também. Zero. Eu não preciso nem ganhar. Só de ver se retorcer já tô feliz. Eu não acredito nisso. É, filha da puta verde. Você é um azarão do caralho. O que é teu tá guardado, tá? Tá bom? O que é teu tá fudido. Como precisar de jogo que tiver skill, você tá fudido na minha mão, rapaz. Quatro. Dez. Já chegou em mim, ó. Chegou na estrela já, esse viado. Olha isso, mano. Olha que pena. Ah, olha o bobo ainda. Que pena. Que pena. Ih, rapaz. Ué. Ih, ele perde pra cada negócio que ele... Não acredito. Não acredito. Mano, meu Deus. Caralho. Olha isso, cara. Eu falei que você tava perdendo com a minha mão. Ah, não. Não vai chegar sem nada lá em cima. Já cheguei. Ah, caralho. Caralho. Caralho, o bagulho limpa de tudo. Ai, meu Deus, eu tô tão feliz, Jesus, obrigado. Uma só pra mim, só precisava de uma. Nossa, velho. Agora você vai mudar o valor de novo. 10. Então. Então tá bom, então tá bom. Será que dá pra pegar até chegar lá em cima? 9. 9. Caralho. É 9 a mais do que ele tinha, né? É 1, é? Nossa, fiquei feliz agora. Já deu pra dar uma... Rapaz, esse bagulhinho seu é do mal, né? Olha aí quem pegou também. Ai, meu Deus do céu. Adivinha quem vai ser o próximo a cair nisso? Eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. E agora o Igão compra outra estrela, hein? Tum. Eu nem sei como é que funciona esse drag aí. Ah, beleza. Caralho. Ah, mas vai jogar o bagulhão. Vai jogar o dado. 3, 2, 2, 4. Ufa. É, mais ou menos. Ih, caralho. Ih, esse não é bom não, hein? Orbspaces. Ah, é os orbs. Tá bom. Pega lá. Ei, rapaz. Tá bom. É. Caraca, ele monopolizou tudo. É, viu? Ele é tipo... Maldito. Eu não me monopolizou. Tipo... Ike Batista? Não? Ike Batista. Nossa. É o Ike Batalho. Ike tudo. Ike tudo. Ike tudo. Caraca a página do Biblioteca para encontrar uma imagem na primeira vez. Tá. Ah, tá. R, L. Vixe, rapaz. Qual que era os botões? Não sei. E ganha é bom nessa aí, hein? Eu fui morto. Como assim? Eu não entendi. É para fazer o quê? Achei. Ah, eu não sabia os botões, pô. Eu não sei os botões. Ah, tá, pô. Ah, eu não sabia, pô. Ah, porra. Que isso, o Aloysio vai se fuder, mano. Ele acertou. Meu Deus do céu, mano. Nossa. Ai, o Aloysio. Que isso, Aloysio. Cara, vá tomar no cu. Vai tomar no cu. O Aloysio. Vai tomar no cu, Aloysio. Caralho, agora eu entendi o bagulho. Cara, ele acertou três tipo meio milésimo de segundo antes de acertar, cara. Tem que parar de pular as informações aí, tá vendo? É sério, velho. Não, mas eu... Eu não pulei. Como assim, velho? Eu já tinha visto esse. É o Livi. Ah, lá. Agora foi ele, não fui eu. Ah, claro, gente. Vamos tomar no cu. Gente, mas que vocês não entenderam, gente. É só escolher a página. Eu não sabia os botões. Ah, mas aí... Porra, cara. Porra, não sabia. Ah, caralho. Ô, meu Deus. O que aconteceu aí? Mas você sabia qual que era o R e o L? Ih, não vai ter as casinhas agora. Os gatilhos. Eu tinha esquecido. É Q e E mesmo. Eu tava certo, só que eu não tinha certeza. Aí eu fiquei com medo de apertar, tá ligado? Ah, tá. Ué. Hum, tá bom. Tananana. Mas não tem porque eu usar isso, né? Nove. Um, dois, três. Vou cair numa casa merda. Você pode ter certeza disso. Um, dois, três, quatro. Caiu. Cara, eu não acredito, né? Mano, mas você não vai tirar o quê de mim, meu querido? Eu não tenho nada. É... Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Nada, nada, nada. Nada, zero. Toma, toma. Olha aí. Olha, nossa. Que... Que ruim. Não, que pena. Vou ficar devendo pro banco. É, né? É, né? Safadinho. É, aí, ó. É, né? A safadeza. Oh, dois. Não, não dá pra usar. Ah, dois legado. Eu preciso que você tire um mano. Que você tire bastante, bastante dado. Vai, 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 vai Waligi. Esse cara tá monopolizando o jogo. Vai, 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 vai Vai, Gão. Cara, eu tô com medo, véi. Usa isso aí, usa isso aí. É, é, eu tô com medo, véi. Ó. Eu tô com medo, eu vou usar isso aqui, véi. Se ele cair na boca do dragão ali... Na boca do saco ali já era. Ah, graça... Não, não tem como, mas... Oito. Graça... Caralho, se o primeiro tivesse sido ruim, você tinha sido fodido agora. Comprou. Aêêêê. Êêêê, pô, ah, yes. Agora meu novo objetivo é terminar esse jogo zerado, gente. Eu não quero nem saber, mas... Ah, pronto. Vambora. É speedrun, speedrun. Eu já fui... Não, já tomaram todas as minhas moedas. Trocaram comigo. Caí lá pro começo do mapa. Tá entendendo? Foi a você que deu as moedas, não fui eu? Foi o Igão, pô. Igão trocou de moedas comigo, pô. É, foi, foi. Por isso que eu tô rico no lugar. É, é. Agora fica impossível ganhar dele. Já metadizaram a minha moeda também, depois, antes disso. Quantos turnos tem, inclusive? Que é, vinte. Vinte turnos. Porra, quanto será que já foi? Não sei. Ainda tá acabando daqui a pouco. Oito. Agora acabou, pô. Esses jogos demoram aí. Ah, é verdade. Vinte. Vinte. Vixe. Caraca, é o pote. Entendi, olha aí, bacana. Nossa. Ah, dá pra escolher? O que que nós queremos? Sei lá, eu quero dar direito. Parece interessante, né? Ué. Sei lá. O que aconteceu? Vamos ver. Que hora dá? Peraí. Peraí. Tá, mas o que que tem que fazer? Ah, tá, tem que só... Entendi. Tá, tem que só desviar das toupeiras. É o contrário, né? Olha que daí. Já. Peraí! Tchau, tchau, tchau. Nossa senhora, ele ganhou. Meu Deus. Caralho. Caralho, não é possível, mano. Caraca, mano. Monopolizei, monopolizei. Meu Deus do céu, velho. Ah, não. Ganhei um pouquinho também. É, bom, bom, bom. E o taverinho ali? Tadinho. Meu Deus do céu, velho. O problema tá com uma estrelinha. Caralho, velho. Achei que eu não ia ganhar nada. Ah, ganhei 12, olha só. Subindo na vida. Cara, eu vou usar essa porra aqui só pra eu me foder, foda-se. Já sei. Só pra eu me foder, foda-se. Vai ganhar, pô. Vamos ver, eu vou tacar. Eu vou cair no... Você pode ter certeza que eu vou cair num lugar merda ainda, ó. Ó. Eu vou cair no pior lugar. Mais não. Tá, 18. Olha onde é que eu vou cair, se liga. Tá. Ah, dá pra comprar alguma coisa, não? Quer economizar, né? Safado. Economizar, não tem dinheiro. Me diz, eu quis moedinha, tomando porra. Eita. Meu Deus. Caralho. Ih, tá no mouth of the gator ali. Meu Deus. Meu Deus do céu. Nossa, vai, Henrique. Amassa o controle. Meu Deus, eu não sei. Vai, amassa o controle, Henrique. Vai. Vai, Henrique. Aêêêêêê. Aêêê. Chegou. Ai, quase quebrei o controle. Vamos ver, o que você ganhou? Parabéns, câncer. Imagina. É uma estrela. É uma estrela, Henrique. Comemora. Moeda. 33, tá bom, tá pra comprar já. Perfeito. É, mas eu não vou... É 40. 30? Ah, sobe 10, né? Sobe 10, verdade. É, mas eu não chego de qualquer jeito. Vocês vão chegar primeiro ainda, talvez. Porque você pode ter certeza que na próxima rodada eu vou cair no negócio que vai me jogar pra trás. Você não tem a menor dúvida. Não pode tirar 3, Henrique. Não pode tirar 3. Que nem ele, ó. Ai, caralho. Que isso? Me queimou, viado. Caiu o tchau, papai. Bem feito. Mas não tinha dinheiro também. Ganhou 10 moedas. Ele não tinha dinheiro pra comprar estrelas. É. Cara, ele me queimou ainda, esse viado. Caralho. Olhei. Não, obrigado. O B10 moeda. Não é todas, não? É 10 só. Eu acho que eu devia ganhar bônus por me fuder mais, viu? No outro do Nintendo Switch, Henrique, dá pra roubar a estrela. Esse aqui também dá. Dá. É, fica esperto. O Ligão tá chegando, hein? É, o Ligão já ganhou. Não tem essa de já ganhou aqui. Daqui a pouco ele cai numa casa ruim e perde as estrela todas. É, então. É, já ganhou, sabe? Ah! Ih! Caralho! Rapaz! O que que a gente tava falando mesmo? Olha! Ok. Tá bom. Me dá. Você é obrigado a pagar. É. E paciência. Olha aí, que estata bonita. O que que isso faz? Não sei. É de ouro. Ih! Ah, beleza. Beleza! Sofreu um golpe, sofreu um golpe. Eita, rapaz. Tomei a tarracada. Vamos lá, hein? Vou ganhar pro seu, Henrique. Olha, sim. Nossa, quer ver que ele vai botar 10 e o Henrique vai comprar a estrela? Não, Henrique. Não, não vai ficar 10 e eu ainda vou cair errado. Você pode ter certeza que eu nem vou cair. Eu vou voltar tudo. Tenta. É 30 e ele compra. Não compra, não tem, não. Tem sim. Não tem, não. Tem. 30 você tem. Você tá com 30 e você tem. 23? Vocês são malucos. Achei que era 33, né? Você não sabe cantar, velho. Spider Stomp. Spider Stomp. E eu vou voltar no próximo... Eu vou voltar tudo no próximo rodado. Ah, ele tá crente que ele vai bater. O que? Vamos lá. Fire. É mover e atirar, gente. Ah, tá. Atirar nas aranhas. E dá pra bloquear o tiro do amigo, eu vi ali no negócio. Então toma cuidado. Mas nós é amigo, né? Não é dois dos dois? Então, é exatamente. Dá pra bloquear o tiro se ele entrar na frente. Sou eu e o Aloysio. Sou eu e o Taveiro. Vamos embora. Vamos embora. Ô, Aloysio. Ô, Aloysio. Ô, caralho. Sai da frente. Travou. Você entrou na minha frente. O bagulho travou. Ah, o Aloysio é horrível, gente. Vocês ganharam já, velho. Fica pra direita. Fica pra direita. Eu tô na esquerda. Por que que você caga o Fico pra direita? Eu ia falar que eu fico na direita. Então fala. Já ganharam, já ganharam. Porra, que triste, velho. O Aloysio é horrível. Ô, o que é isso? Viado. Ah, mano. O que é isso? Caralho, imagina perder agora. O Aloysio é horrível, velho. Ele ficou preso na primeira fase, velho. Carreguei o Henrique aqui. Caralho, cala a boca. Você foi carregado. Cara, o Aloysio é horroroso, mano. Tive que carregar o Henrique aqui. Não carregou nada, rapaz. Eu cheguei sozinho ali. Ganhei sozinho. Tem jogos que o Aloysio é bom e tem jogos que o Aloysio é horroroso, velho. Cara, eu juro pra você. Se eu cair, se eu voltar tudo de novo, eu vou dar ótimo F4 disso aqui, cara. Eu juro pra você. Eu juro pra você. Eu juro pra você. Eu juro pra você. Não, peraí. Cara, eu vou cair lá ainda. Você vai tirar 1 e 2. Você vai tirar 1 e 2. Você quer ver que eu vou cair lá ainda nessa porra? Vai tirar 1 e 2. Quer ver só? Aí, você comprou a estrela. Tá. Aí. Tá. Comprou a estrela. Meu Deus do céu. Obrigado. Obrigado, Buda. Obrigado, Zordon. Ele conseguiu. Sim? Pelo amor de Deus, não me faz esse tipo de pergunta nessa hora que eu posso errar. Cacete. Ai, que testreza. E olha o Aloysio ali. Olha o Aloysio ali. Toma, seu desgraçado, com ele ao contrário. Vai 40 agora, né, gente? Ui. Continua. Valeu, seu Miage. Seu Maiege. Você vai continuar andando ainda, tá? Eu vou cair numa casa que vai fazer perder a estrela que eu acabei de ganhar. Vai. Agora, olha lá. Eu vou cair no... Nossa, eu vou cair no Aloysio, velho. Eu passei primeiro, velho. Ah, é isso que aconteceu, então. Ih, Wi-Fi? Internet? Alô? 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 Eita, tava... Tá tranquilo. Bom, zerei minhas moedas, gente. Ah, é. Perfeito. Bacana. Fiado. Se vingou de ser perdido a gameplay agora, né? É. Se vingou de ser perdido, eu não sei se dá, na verdade. Ai, que ótimo. Negócio que fudeu, Taveira. É, aquele bagulho me fudeu mesmo. É, porque cê usou três dados. Ele usou três dados e o treco tava pertinho dele. Nossa, ele vai pegar. Não vai. Não vai, né? Não pega, tem 40. Não tem nem dinheiro. Cuidado, hein, ó, que cê vai passar lá, hein? Ah. Vou usar isso aqui, né? Cara, não tem nenhum desse, cara. Você não pegou nada desse? Eu acho que não. Não, eu acho que cê tem nenhum. Eu tenho. Ih, caiu no vermelho. Tá devendo pro bancos. Tô devendo pro banco. Vamos lá, Taveirinha. Ah, vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai se fudendo. Tomara que seja um jogo que o Aluim é horrível, velho. Vamos ver o que que é. Fudei ele agora. Fudei ele, cara. Help your partner. Hum, acabou pra mim já. É da bola, legal. Não consegue, mano. Só tem que levar o bola. É, logo esse que eu tinha que cair, com esse de viado, né? O que tem que fazer? Rolar a bola? Eu não vi os controles. Rolar a bola. É só rolar, é só rolar. Só porra. Tá. Vai, Valerio. Acaba com a porra do game. Vem aqui, me ajuda. Bora. Vai. Empurra pra direita, empurra pra direita. Agora pro outro lado, pro outro lado. Vai, 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 vai. Nossa. Ele vai ganhar, hein, Gu. É, eles fizeram uma curva muito grande. Vai, 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 Gu. Vai, vai, vai. Cara, ele parou, velho. Vai pra esquerda, vai pra esquerda. Vai, 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 vai. Não vai batendo, bicho. Vai, Gu. Ei, pinteama, pinteama a bola. Rocket League, Rocket League. Entra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Não, para de jogar o troco da ponte, pelo amor de Deus, mano. Vai, empurra. Vai, 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 Gu. Eles vão ganhar, Gu. Eu caí. Não dá, não dá, não dá. Eu caí, ele me empurrou. Vai, 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 vai. Eu caí. O Aluiz me empurrou. Ele me empurrou, velho. Ele tava empurrando a bola pra fora, mano. Puta que ele pariu, cara. Puta que ele pariu, cara. O Aluiz que eu quebrou. Ou ele caiu, ou ele quebrou. Ah, velho. Ele tava empurrando a bola pra fora, tá vendo? Filha da puta. De canhão. Ele me empurrou. Ah, velho. Tchau, tchau.